MÚSICA 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 Povendo apaixonado por carros, o Xabudé aqui na área juntamente com o Xabu. Eu? Ele, o Xabu, direto do Salão dos Automóveis. Salão dos Automóveis? Foi bravo. Aqui na Fiat Autodale Nova Friburgo para o lançamento do novo Pulse. É isso aí, qual a sua expectativa? As expectativas é que o coração pulsa, pulsa, toca. É o pulso que vai chegar aqui na área e vocês vão ficar ligados tudo na Xabuzcar. Eita nóis, hein? Então galera, muita ansiedade aqui para saber todas as informações sobre esse carrão. Já demos alguns spoilers no vídeo passado aí, que vazou algumas coisas. Vamos confirmar hoje se realmente é aquilo mesmo ou não. E o carro tá aqui, ó. O bichão tá ali, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo o cabaré. Ainda não vi ao vivo. Vou ver hoje junto com vocês. Vamos trazer aqui como é que vai ser essa live da Fiat. E tudo sobre o Pulse, você vai ficar sabendo no canal Xabuzcar. Modelo, motorização, parte interna, externa, tudo do carrão. Vamos contar para vocês detalhes por detalhes. Isso aí, hoje já vamos dar uma esmiuçada aqui no carro aqui por dentro, mostrar acabamento e tudo mais. E é lógico que em breve vai ter um review completo sobre esse carrão aí para vocês, tá? Então fica junto com a gente aí, cola na gente aí que vem muita informação boa. E hoje tá bom que hoje tem até lanche. Opa, hoje vamos forrar aqui bonito. Olha lá Capivara, firma lá no fundo lá, ó. Tem lanche, tem coisas gostosas, tem comes e bebes. E aí nós gostamos muito, né? A gente aprecia, né? Apreciamos. Beleza? Pachado por carro, na sequência? Na sequência vamos mostrar todo o evento aqui. Vai ser um evento ao vivo para todo o Brasil que a Fiat vai fazer. Vai passar os preços, enfim, todas as informações sobre esse carrão aqui que é o lançamento do ano. Então fica junto com a gente aí que vamos passar tudo isso e muito mais do que rola no Brasil. Vamos encher barriga e tudo mais do que rola no Brasil e no mundo. Então tá beleza, tamo junto. Pô, pachado por carro. Estamos aqui com o homem que manda. O gerente aqui, nosso amigo Tarcísio. Beleza, Tarcísio? Beleza. Tarcísio, conta aqui para a galera como é que vai ser o evento hoje. Qual a sua expectativa de todo o pessoal que trabalha aqui com a Fiat aqui sobre esse evento. Então pessoal, boa tarde. Hoje é o lançamento da década que é o novo Fiat Pulse aqui na Autonelli em Nova Friburgo. O pessoal já tá chegando. É o lançamento da década. É o primeiro SUV da Fiat. Isso. Então tem tudo para a Fiat continuar líder de vendas esse ano no Brasil. E a Autonelli líder de vendas na região. Opa. E no caso desse evento hoje vai passar todas as informações, preços, modelos? Como vai ser? Só vai sair às 18 horas a live. Quem não puder vir até a Autonelli vai ter um link lá no Fiat.com.br. Vai ter um link para você assistir ao vivo esse lançamento junto com a gente. E deixa eu te perguntar. E no caso depois da live. Quem estiver aqui já pode fazer? Hoje é dia de pré-venda. Hoje já pode fazer pedido. Os primeiros 2.500 carros. Vai ter um diferencial que eles vão falar na live. Vai ter coisa boa então. Então se liga que vai ter novidade aí. Bacana. E pode passar um cheque pré-datado. No caso vale o transporte. Essas coisas como é que estão chegando aí? Estão pegando tudo. Nós estamos pegando tudo. Então tá. Obrigado aqui pelo convite. Um abraço. Tá. Vamos participar aí. Tamo junto. Tamo junto. E galera vem para cá. Vem para a Autonelli. Povo apaixonado por carros. Chaputé aqui direto do salão da Fiat Autonelli. E galera. Contagem reclusiva para o lançamento do Pulse. O novo SUV compacto da Fiat 36, 35. Acompanhando aqui direto do salão da Fiat Autonelli Nova Friburgo. A contagem reclusiva para o lançamento nacional em todo o Brasil do Pulse. Pulse. O carro que vai. Sai galera. No. Vá no Brasil. Chegando agora. Muita coisa bacana. Momentos. 10 segundos. Vamos trazer. Veja. Vai trazer para vocês. Tudo sobre ele. 7. 6. 5. 5. 4. 3. 2. 1. É gol. Zero. Pulse. Muito bacana galera. Primeiro evento da Chavos Carro ao vivo para todo o Brasil. Trazendo várias informações para vocês. Muita expectativa a respeito do novo SUV da Fiat. Primeiro SUV da Fiat. Território nacional. O carro vem. Uma proposta muito bacana. Um carro muito bonito. Um novo motor. Um motor inédito. Turbo 1.0. Um motor que promete ser o motor 1.0 mais potente do Brasil. Muita tecnologia embarcada. E olha ele aí. Olha só. As olhinhas dele já brilham. Está pegando fogo. Um evento. Muito bacana. Parabéns ao Toneli pelo evento. Um carro que desde o Big Brother. Que a gente está esperando esse carro chegar. E por conta. Até do que vem acontecendo esse ano com as montadoras de falta de peças. Enfim. Verdade. Acabou atrasando né. Em relação a pandemia né. Isso. Acabou atrasando um pouco. A dificuldade das montadoras. A estreia dele. Mas já no Big Brother a gente já tinha visto né. Você sabe. Mas haviam três nomes. Que seriam disputados para esse novo automóvel da Fit. Você sabe quais são os três nomes? Qual eram os nomes? Então. A Fit lançou para o público votar. Lançou Pulse. Lançou Tomo. E lançou Tuo. Ah. E com 65% da preferência do público. Pulse foi o grande vencedor. Mas o nome é muito. Muito melhor né. E vai ter surpresa aí. Espero que vai ter surpresa. Que andaram soltando o preço dele antes aí. Alguém conseguiu uma tabela lá que a gente não tem certeza se é verisco ou não. Mas a Fiat vai trazer surpresa aí. Vamos ficar na expectativa. Vamos ficar na expectativa do valor desse carrão. A Fiat vai usar muito essa tendência agora do teto de uma cor diferente do carro né. Você vê ali um vermelho com teto preto, cinza com teto preto. Tem um branco ali também. E muito bacana né. É uma tendência agora para esses carros. Eu acho bem bonito. Não sei se você gosta. Não. Eu gosto muito. Aliás. A proposta. Calma. 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 Tem água no radiador ali. Tá perfendo um bocadinho. Mas é... Vamos abaixar um pouquinho mais. Porque. É a idade chegando. É a idade tá chegando. A idade tá chegando. Ele ficou emocionado. Fiquei emocionado. Primeiro evento que ele participa. Ser ao vivo para todo o Brasil. Mas voltando ao assunto, o que você achou do teto do Piccolo? Cheguei a chorar. Achei um teto maravilhoso. Todo o Pulse Tem que ter uma proposta Muito interessante Acho que é difícil falar Galera, agora chegou a hora Chegou a hora A expectativa é grande Vai ser revelado Tá gravando? Tá gravando Tá chegando a hora, meu povo É agora, galera Caraca Pulse Caraca Que bacana Olha o carro é bonito Coração batendo, coração pulsando Olha só, pega fogo Pega fogo o cabaré Coisa linda que deu O carro é bonito Lançamento nacional Viu Tio Canelli Vai ser bonito assim lá na minha garagem Estava na curiosidade da cor Se era o azul Se era o cinza pra cá Se era o cinza Bem, vamos dar uma olhadinha aqui Rapidinho no carro aqui Bem bacana Vamos aqui na lateral dele Olha o cromado aqui Farol bem bacana Toda em LED Coisa linda Esse desenho cromado Farol de milho ali também Bem bacana Uma roda bem bonita Olha o detalhe da roda Vamos ver a mala dele aqui Vamos dar uma olhadinha na mala dele Eu acho que essa mala tem uns 380 litros mais ou menos Vamos rodando aqui, ó Vamos rodando aqui, ó Bem bonito, cara, hein? Belíssimo acabamento nesse tecido dos bancos E vai chegar até a sua versão A torno de grama A 115,990 115,990, hein? Olha só Olha só Ele saiu bem mais barato, hein? Saiu o valor, hein? Olha que bacana o valor 79,990 Acertei o primeiro valor, hein? Olha o painel, chavô Primeiro acertei Painel belíssimo Olha os preços ali Muito bacana Erramos o preço, hein? Contaram pra gente 125 mil Só é 115 mil, hein? Verdade Corrigindo a informação O curso de entrada 79,990 Esse eu acertei Eu falei que seria Entre esse preço E 84,990 O segundo 89 Enfim O modelo que a gente fala Do Ipedus O pessoal falou em 125 mil Ele vai sair em 115,990 Verdade Que é o modelo de lançamento Nós estamos acompanhando aqui E lembrando que tá abaixo Com as expectativas De um modelo Falando que ele é mais barato Do que o Nivus, né? Com certeza O Nivus que é o seu concorrente direto, né? Acabou com o Cimabem? Apresenta um preço maior Do que o Pulse lançado hoje Isso aí Eu acho que vai dar trabalho Eu acho que o carro vai vender muito E a PIT tá apostando forte nisso, né? E o Xabuscato tá em cima, né? Pra trazer todos os detalhes É isso aí Estamos aqui, ó Gravando Tato e detalhe Do lançamento Pra você De carro E no canal Xabuscato Chega aqui comigo Rapidinho Dá mais uma olhadinha Aqui por dentro Embora hoje Tá meio escuro E tudo mais Mas já dá pra Dar uma ideia Aqui do acabamento Dele Em plástico, né? Painel bem bonito Banco em polo Vou sentar aqui Pra ver se Carro é confortável Bom espaço É um banco bem confortável Olha que bacana Essa tela multimídia Muito bacana Xabu, olha o detalhe Da maçaneta Que interessante Muito maneiro Olha que bacana Aqui, ó O design da porta, né? Esse esquema aqui, ó Meio ondulado Aqui é muito maneiro E isso é só um gostinho Que a gente tá dando Que depois a gente vai fazer Um review completo Desse carrão Olha as rodas diamantadas Dele, ó Em duas cores E o legal Essa frente robusta, né? É uma frente Robusta, mais alta, né? As portas dele Vem com aquele mesmo sistema Que vem no Argo S Design Na torre É bem bacana A chave presencial Você abre ali Sem Só pra pra achar O Cronos também É, o Cronos também Muito bacana Chega aqui comigo Vamos dar uma olhadinha Aqui na frente Aqui O banco dele Aqui, ó Regulagem De Altura Vou sentar aqui Só pra Tirar uma casquinha Rapaz Que bichão bonito, hein? Ó O volante dele Muito bacana Pedal shift Putãozinho esporte Espaço é bom, hein? Bom espaço interno Acabamento de primeira qualidade Tecido Costura O carro realmente é muito bonito Espaço aí então é bom, né? Muito bom Olha que bacana, Chabudé Essa lanterna, cara Olha que Que diferente Ó Opa Já venderam um pulso já, hein? Muito legal esse desenho, né? Ó Bacana As saídas Escape Falsas, né? Sensor de ré Cromadinho embaixo Ficou muito bacana Aí aqui o Modelo dele É Ípidos Turbo 200 Aerofolio Black Piano Muito bonito Muito bacana O carro ao vivo Ele é mais bonito Do que A gente vendo nos vídeos Ele é muito mais bonito ao vivo Em breve A gente vai estar trazendo Um review completo Desse carro pra vocês Tá? Essa parceria Da Autoanel Com a Chabos Car Agradecendo aqui O Léo A Ivana Tarceso E todos os colaboradores Da Autoanel Por convidar a gente Pra essa Estreia do Pulse É um prazer O carro é fantástico Lindo Em breve Vamos trazer mais novidades Pra vocês Sobre esse carro Bom, o evento aqui Já rolou O evento da FIAT Mas estamos aqui Na Autoanel E agora dá pra gente Conversar sobre preço É um preço Que veio surpreendendo Muita gente Imaginava Que o carro O modelo Ipidos Ia vir até A 125 mil E a FIAT Surpreendeu mais uma vez Então vamos falar Com quem sabe De tudo aqui O nosso gerente Tarcísio Tarcísio Como é que está sendo Esse evento aí Como é que começou As vendas do FIAT Pulse Conta pra gente A primeira meia hora Aqui da pré-venda Já vendemos oito veículos Oito veículos Caramba A maioria é o Impetos Que é o top de linha Sim E a FIAT Tudo surpreendeu A partir de 79, 990 Você já leva um Pulse Pra casa Caramba E a versão top de linha 116 mil Com os opcionais Ela chega no máximo A 120 Com motor 1.0 turbo O motor 1.0 mais potente Turbo Mais potente do Brasil 130 kv de potência Com 20 de torque Caramba E é bem econômico Câmbio CVT O câmbio automático CVT Que é o câmbio do mercado Top de linha E é isso aí E toda a tecnologia também Toda a tecnologia Que veio na Toro Veio nele também Eu também Farol com mutação Quando você encontra Um carro na pista O farol abaixa Sozinho Enquanto o carro passa Ele levanta Vai pro farol alto Automaticamente O Conecte Mic Também vem na Toro O Conecte Mic Você acessa tudo do carro Pelo seu smartphone Ou iPhone A conexão total A conexão total Com o seu carro Tá Deixa eu te perguntar A pessoa que quer vir Comprar o Pulse Aqui com vocês Como é que tá funcionando Em termos de Por exemplo Veio, fez a conta Passou Quanto tempo mais ou menos Tá levando A pré-venda é o seguinte Você vai entrar no site Aqui junto com o vendedor Você vai fazer um sinal De 3 mil No cartão de crédito À vista Sim Vai sair lá Vai imprimir pra você A versão é a partir De 30 dias Depende da versão Que você escolher ali Tem de 30 dias Tem de 60 dias De 90 Agora se você montar Uma versão Que não tá disponível ali Mas que você quer Aí passa Dos 90 dias A previsão No caso Essa versão aqui O ímpetus Que a gente mostrou aqui Hoje Por volta de 90 dias De previsão A entrega Né E os primeiros 2.500 clientes A Fiat vai estar dando brinde Né Vai dar unidade No cartão Fiat Cartão de crédito Pois é Achei bem bacana Tem até o esquema De você usar No caso ali Pra pedágio Isso aí Vem também com ele E ganha também 12 meses Não é isso? 12 meses Ganha 3 anos No cartão Fiat Cartão de crédito 3 anos de anuidade Também Que bacana E o cartão Fiat Você vai acumulando pontos Tem muita gente Que acumula 10 15 mil de pontos Sim E depois Dá de entrada No novo carro E qual é o plano Da Fiat Pra esse carro Esse carro Você acha Que vai ser o Campeão de vendas É o primeiro SUV Da Fiat no Brasil E a gente Tá acompanhando o mercado A Fiat hoje É líder de vendas E o Pulse Veio pra brigar Pela liderança também São 4 carros Entre os 10 Não são hoje? Hoje são 4 carros Entre os 10 Mas vendidos A Fiat em 2021 É líder de vendas Assim como a Autonelli É líder Do interior Do estado do Rio de Janeiro Então já são 8 Pulsos Pra quanto? 8 Pulsos E o pessoal Tá negociando Tá, beleza Tem gente negociando Cara, obrigado Por ter chamado a gente Pra evento É um evento fantástico Tá aqui na Autonelli Muito bem servido Pra quem não pôde vir aqui Eu aconselho que venha Queira conhecer o carro O carro vai estar aqui Pra as pessoas Poderem conhecer Fazer o test drive Em breve a gente vai estar fazendo Um test drive com ele Trazendo tudo sobre esse carrão Aqui E qualquer dúvida É só procurar o Tarcís aqui Os revendedores aqui Isso aí Vem pra Autonelli Aqui no bairro Duas Pedras Nova Friburgo Estrada Friburgo Teresópolis Perto do hospital São Lucas Pra quem não sabe Isso aí Só botar lá no Google Que estão nessa caminhada Com a gente Agradecendo a Autonelli Pelo convite Foi um evento fantástico O carro é lindo Em breve estaremos trazendo Tudo sobre esse carro Vamos fazer um review completo Não é isso? Com certeza Teremos um review completo No canal Xabuscar Aguardem E lembrando que A Autonelli já vendeu Vários carros Nesse pouquinho tempo Meia hora Oito veículos Verdade E próximo vídeo Do canal Xabu Próximo vídeo Fiat Pulse Fiat Pulse Mas não era Eu não faço a mínima ideia É Isso foi nos outros Mas agora vai ser O Fiat Pulse É É Você compraria esse carro? Eu não Porque Eu não tenho condições financeiras Para comprar esse carro Mas quem pergunta é você Quem pergunta é você Hoje está tudo trocado Estamos todos doidos Galera Canal Xabuscar Entrem lá Curtam Compartilham Se inscrevam O canal está crescendo E Pouro para Xabuscar Valeu Valeu E aí Tchau 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 Obrigado.